E olha só, gente, nem mesmo o Papai Noel escapa dos ladrões. Em esteio, na região metropolitana, o homem foi pego tentando levar um boneco decorativo que fica no centro da cidade. Veja só as imagens. O homem chega e tenta tirar o Papai Noel. E como não consegue, rouba o saco de presentes e na sequência toca. Sem nenhum medo, continua. O alvo, a roupa do boneco. Sem conseguir levá-la, ele sai. Anda tranquilamente por uma das principais avenidas de esteio. Sem olhar para trás, caminha algumas quadras. Sem saber que está sendo monitorado, a guarda municipal foi chamada. Minutos depois, ele é detido e encaminhado à delegacia. Tem feito, através das câmaras, várias prisões e evitando muito o roubo. Esta não é a primeira vez que o Papai Noel de Esteio é alvo de ladrões. Nesta semana, também tentaram levá-lo, mas sem sucesso. Por enquanto, o bom velhinho continua na avenida principal da cidade.